Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Tropa, olha só, agora meu vizinho vai pro Beleleu né tropa? Hoje ele não passa, bem, não adianta galera, de hoje ele não passa. Bom tropa, o jogo ficou em manutenção aí né galera, um tempinho. Eu não sou bobo né tropa, assim como lá no leste, o que que eu faço galera? O jogo entrou em manutenção, quando eu tô marcado alguém pra raidar, eu sou um dos primeiros a entrar no servidor tropa, eu sempre fico ali atualizando, 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 até conseguir entrar, então eu sou sempre um dos primeiros a entrar. Com certeza quando o Splatina aqui descobrir que o jogo já voltou, provavelmente ele vai descobrir ao mesmo tempo né galera, e que a base dele também não existe mais né. Lá, bamba! Beleza pro Juicy? Então agora é a hora né tropa, eu já sei mais ou menos aonde que fica a porta, se ele não mudou a base, tá do mesmo jeitinho né, óbvio né, Plotinosa? Abamba! Então se ele não mudou o jeito da base, tá igualzinho né tropa? Bom, igual, igual não tá né galera, porque ele aumentou um pouquinho aqui, só que ele esqueceu né bem, que não adianta aumentar a base, o alfa não acaba as bombas, Plotin! Cuidado que explode, viu bem? Nossa senhora, mas essa paredinha de madeira vai bastante bomba viu? Eu acho que nem precisa né galera, uma bomba óleo por exemplo aqui, bom, seria legal pra ficar, é, três tipos de bomba né galera, uma bomba pra parede mais fraca e tal, e outra pra ferro e a outra só pra steel né, pra steel e titânio, sei lá o que tiver mais pra frente aí, quando atualizar o jogo, beleza, vambora bem, celeira, ai, tá de pedra tropa, meu Deus, Plotin, você não fez isso não, a preguiça de farmar, Plotin, a preguiça, será que ele é jogador de leste tropa? Porque se ele for, provavelmente ele vai ter ferro ali no gabinete, vai ter ferro nos baús, e a porta tá aqui né, de pedra né bem, como sempre né tropa, platina, sempre platina, essa parede de pedra aqui ó, tá um pouquinho meio esquisita né, não quebra nunca, isso aí galera, porque tem muito ember né, quanto mais ember você tem na base, mais ela aumenta a vida do, das paredes, da porta, essas coisas, eu errei a porta galera, falando nisso, era aqui ó, eu esqueci que ele aumentou a base né, beleza, quebrou, quebrou, pronto aqui ó, essa porta aqui ó, acabei quebrando a porta errada ainda por cima, ei platina, fazendo platinagem velho, só lembrando vocês aí galera, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, e deixa o seu like tropa, é, outra coisa também galera, notícia muito importante pra vocês tá, o código lá que eu tinha pegado pra vocês galera, já acabou os codiguinhos né bem, porém galera, já foi pedindo mais, e já tá pra chegar mais bem, só esperar, desbugar um pouquinho lá, porque tá o, o boot que manda o, o boot do discord tá tropa, aqueles boots lá da, eu não sei como é que chama esse treco, acho que é boot mesmo que chama né, aí ele, aquele treco lá que manda os códigos pra gente, ele tá bugado lá tropa, eles tão resolvendo já, e assim que resolver, já mandam mais código pra gente, tá bom, e aí eu já trago mais codiguinhos pra vocês aqui, tá bom tropa, aí eu vou, mandar pra vocês aqui no, nos comentários tá galera, os cinco primeiros, eu já vou mandar, lá no, no instagram tá bom, porém platinóveis, que não é nesse vídeo tá galera, quando for o vídeo, eu vou avisar ó, tal vídeo, é o próximo vídeo, que eu postar na parte da tarde, ou na parte da manhã, os cinco primeiros aqui comentar, ou os dez primeiros aí, vai ganhar o código, beleza tropa, então eu vou sortear assim, tá bom, outra coisa também galera, deu um congestionamento, pra ela falar no instagram né tropa, tinha um monte de coisa pra fazer tropa, por causa de, mais mensagem né tropa, deu mais de oitocentos e cinquenta mensagens, em questão de meia hora tropa, eu fiquei até mais ou menos ali, uma e pouco da manhã tropa, só respondendo mensagem, tá, isso deu um problemão do caramba tropa, porque os platina, é, comentam os primeiros, pensa né galera, na verdade que é o primeiro do vídeo, só que não atualiza a página né tropa, porque quando você recebe a notificação, você clica no vídeo, você, pra você, você tá sendo os primeiros, porque não aparece os outros, porque a internet ali, ela não atualiza sozinha né tropa, se eu não me engano, o youtube atualiza a cada 30 segundos, ou a cada 1 minuto, não sei, bom, peguei o zemberzinho da base aqui né galera, então os platinosos comentam lá né tropa, e não atualiza a página, quando ele vai, manda mensagem pro alfa né, bem, platina, consegui chegar entre os 5 primeiros, olha aqui ó, fui o primeiro a comentar, aí eu falo pro platina, platina, você atualizou a página de platinosos, que eu vou lá, olhar o comentário do platino, tá lá em 700, 800, ó, o nível do comentário dele né tropa, aí eu falo pra ele, platino, você não foi o primeiro platino, você foi os 50 e tanto, ou os 70 e tanto né, ontem mesmo, eu recebi umas quantas mensagens, coitado dos platinos, falando, ah, eu fui o primeiro, aí eu ia olhar o comentário lá no, no vídeo, coitado do platino, tava em 76, 77 ali, tinha uns 70 e poucos comentários na frente tropa, pra vocês tenham noção né, isso aí infelizmente depende da internet né tropa, só que galera, você tem que saber também, vai ter código pra todo mundo tropa, então conforme vocês vai, quem for pegando, já vai deixando, quem tiver as vezes tem internet melhor, não sei como é que funciona esse negócio de internet tropa, eu não me ligo muito pra esse treco aí, não sei porquê, porque tem vez galera, que até eu mesmo quero comentar no vídeo, se eu quiser ser um primeiro comentar no vídeo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que postar o vídeo, deixar privado, ir lá e comentar, e depois colocar o vídeo público, senão eu não consigo comentar primeiro, que eu mal coloco pra publicar o vídeo, que eu não vou olhar, tem 50, 60 comentários já, eu queria muito entender, como é que vocês conseguem fazer isso tropa, não tem lógica, eu, galera, não dá um milésimo de segundo que eu clico, eu vou lá e clico assim ó, publicar, pronto, aí eu vou pra comentar, já tem lá, 30, 40 comentários, não tem lógica tropa, não dá pra entender vocês, eu não sei como é que vocês fazem isso, Platinum, acho que eles estão tomando muito Red Bull viu, Platinum, estão voando, criando asas bem, estão virando um abalo dos Platinum aqui, aí eu que sou o dono galera, do canal, que posto o vídeo ali, eu não consigo ser o primeiro a comentar, se eu quiser eu tenho que ir lá e comentar, parar o vídeo né, deixar no privado e comentar, e aí depois soltar o vídeo pra vocês, ou então eu comento depois, e deixo o comentário fixado, mas é complicado viu tropa, eu perco pros próprios Platinum, tem lógico um trem desse, eu não tô reclamando não tá galera, eu na verdade sou muito agradecido, pelo carinho de vocês tá galera, é por isso que eu tenho um carinho por vocês, é o mesmo carinho que vocês tem por mim, tá bom, os Platinum sempre falam, ah eu vou ser muito humilde, eu não imaginava que você fosse assim, na verdade não é questão de humildade galera, é porque eu sempre traço todo mundo, da mesma forma tropa, todo mundo igual bem, como eu sempre deixo claro pra vocês tá galera, a não ser que os Platinum for lá, e ficar falando porcaria né tropa, eu vou falar porcaria também, do mesmo jeito que ele, é fazer, eu vou fazer também, eu vou fazer em dobro na verdade né Platinum, mas aí graças a Deus não tá tendo, esse tipo de coisa aqui no canal né tropa, na verdade quando tem também, eu faço de conta que nem existe né, então fica lá falando sozinho, bom Platinum novas aqui, aí galera, nosso vizinho foi esse pro Beleleu tropa, eu vou quebrar tudo que tem nessa base, não vou deixar nada, nada, absolutamente nada, eu ainda vou tentar quebrar esse gabinete aqui galera, vou lá na base buscar as bombas, vou só levar esse loot aqui, como eu coloquei um triturador na base, eu posso triturar aqui mesmo tropa, eu não preciso mais ir lá na, na trade zone triturar as coisas lá, então eu vou trituir na própria base mesmo, então eu já coloquei um pouco de bomba ali galera, eu coloquei 37 bombas já, não, perdi as contas, nem lembro quando eu coloquei, aí eu sei que faltou um pouquinho agora, eu tô indo ali colocar de novo, tentar quebrar a fundação aqui tropa, eu quero ver como que faz poder, se tem como né galera, quebrar o gabinete ou algo assim, ah bam, quebrou, não, nossa vai usar as 5, é que aqui igual no legend tropa, a fundação usa mais loot, mas tem mais vida né, pronto, agora acho que quebra hein, quebrou, quebrou, não, nossa, não dá quase nada de dano tropa, nossa, pior que eu tenho a C4 lá na base, mas eu quero prender, eu não quero usar não galera, ó, mas, ih, faltou uma, vou lá na base, vou lá na base buscar galera, faltou uma, vou lá na base buscar rapidinho, já volto, ela era pra de novo, que pulem uma gazela bem, bom tropa, já trouxe aqui, já trouxe logo, foi 4 né, vai que dá merda né tropa, a baba, agora eu quero ver se quebra o gabinete, ou não né, ah, não quebra não galera, bem que o platina falou mesmo, não adianta, o gabinete fica flutuando, mas não tem como mano, porque quando você quebra o gabinete, é, o gabinete ele quebra junto, tá, mas daí é quando você, quebra a fundação né galera, quando a base é sua e você quebra a fundação, aí sim o gabinete cai no chão, mas só que quando você vai raidar galera, não adianta, você não consegue raidar o gabinete, tá vendo ó, é impossível tropa, não tem como, o único jeito de você whipar a base, é na bomba, whipa a fundação, whipa as paredes, whipa tudo ali na bomba galera, não adianta você querer, é, whipar a fundação que tá o gabinete, que não vai quebrar, tá bom, então, pra quem tinha essa dúvida também, já está tirada essa dúvida, tá bom platinovski, já tiramos a purga da trai da orelha né, que eu tava com muita dúvida em relação a isso galera, muita dúvida mesmo, bom, já vim correndo aqui de novo galera, fazer a salinha de cartão né tropa, que eu quero fazer aquela roupa lendária agora, já vou começar a prender ela, eu já tô melhorzinho na mira aqui tropa, ó toma, já dá uma de sniper, aqui ainda demorei galera, mas eu geralmente dou uma de sniper, já puxa a K, já dou duas de AK, já era, é coisa rápida tropa, três segundinhos já mato o boot ali, o guardinha, e eu tô sempre focado em ficar matando esses guardinhas, eu tô tentando passar pro lugar, é, matando todos eles, por quê? Porque daí eu treino a mira né tropa, na hora que eu trocar pvp com alguém, esse tipo de coisa, aí eu já fico mais craque né, eu vejo que veio de bom, ó facão de aço, esse facão de aço é muito bom tropa, muito bom mesmo, conseguiu o peitoral de steel aqui também né, de aço quer dizer, é, aço de steel, sei lá, não tem nada que eu posso jogar fora, isso aqui, não vou usar, a seringa, pronto, aqui, essa aqui é a caixa estrela né bem, a famosa caixa estrela, é a caixa que vem coisa boa, boa, veio o peitoral galera, o peitoral não é, colete né, pra fazer o peitoral da, a roupa de steel né tropa, a roupa de, energia, sei lá como é que chama, ó, veio outra cá, cano de dinamite pra fazer C4, veio uma boca de arma, acho que é de SMG esse negócio aqui, não, não usa pra nada não, ah, acabou, acho que eu peguei tudo né, acho que podia ter mais caixa né galera, nesse lugar aqui, lugar aí, nesse local, eu quis falar local e lugar, ao mesmo tempo, aí ficou locai, e é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, tamo já,